Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Olha pessoal, o desespero dessa galera fica mais interessante a cada dia. De acordo com o Sir John Cullifer, vice-governador da estabilidade financeira do Banco Central da Inglaterra, o BOE, as criptomoedas podem representar uma ameaça iminente ao sistema financeiro tradicional. Durante uma entrevista na segunda-feira com o programa Today da BBC, o vice-governador argumentou que o rápido crescimento dos ativos digitais e a sua integração com os serviços financeiros tradicionais podem em breve apresentar riscos sistêmicos, afirmando as criptomoedas estão crescendo muito rápido e estão se tornando mais integradas ao que eu posso chamar de sistema financeiro tradicional. Portanto, o ponto em que elas representam um risco está se aproximando. Acho que os reguladores e legisladores precisam pensar muito sobre isso, acrescentou. Embora o vice-governador alertasse sobre a integração de criptoativos voláteis ao sistema financeiro convencional, ele descartou as preocupações adjacentes relativas ao aumento das moedas estáveis. Existem propostas para novos players que não são bancos, incluindo de algumas grandes plataformas de tecnologia e de algumas plataformas de redes sociais virem a emitir seu próprio dinheiro, disse ele. Acho que essas propostas ainda não existem em escala, então não acho que estejamos tão atrasados aqui. Os comentários mais recentes do vice-governador vieram cerca de um mês depois dele ter conclamado os formuladores de políticas a buscarem a regulamentação das criptomoedas como uma questão de urgência. Apesar de reconhecer que as tecnologias de criptomoedas oferecem uma perspectiva de melhorias radicais nos serviços financeiros, o vice-governador argumentou que o setor apresenta riscos significativos devido à volatilidade dos preços, a falta de leis de proteção ao consumidor e a ausência de disposições contra lavagem de dinheiro no setor financeiro descentralizado. O quão grande esses riscos podem crescer dependerá em grande parte da natureza e da velocidade da resposta das autoridades regulatórias e de supervisão, disse o vice-governador. Em 9 de novembro, o Banco Central e o Tesouro da Grã-Bretanha divulgaram um comunicado conjunto descrevendo as pesquisas futuras sobre uma moeda digital do Banco Central CBDC para o mercado do Reino Unido. A dupla lançará uma consulta em 2022 para avaliar a viabilidade de uma CBDC no Reino Unido, explorar recursos de design em potencial e considerar as implicações positivas e negativas da emissão de uma CBDC. O BOE acrescentou que nenhuma decisão foi tomada para o lançamento da CBDC ainda nesse estágio. É, pessoal, a preocupação do governo em perder o controle é realmente comovente. Com a entrada dos ativos digitais nos meios tradicionais, tanto como forma de pagamento quanto por meio de aquisições de bens, se torna cada vez mais difícil o Estado mensurar o poder aquisitivo de cada indivíduo dentro do seu território. E fica mais difícil ainda o Estado abocanhar aquilo que ele não vê. Por isso, estão tão desesperados pelo controle de tudo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sino de notificações e muito obrigada.